Olá, eu gostaria agora então de demonstrar a nossa sugestão de como colher o suave de orofaringe, de nasofaringe dos pacientes com suspeita de Covid-19 para a realização do exame de PCR. Então a gente vai iniciar com a colheita do suave de orofaringe, que a gente usa um abaixador de língua, o suave, o paciente fica recostado em uma posição confortável, abre bem a boca. A primeira dica é não pedir para o paciente colocar a língua para fora, o paciente mantém a língua em repouso, relaxa bem a língua, fala é isso, e a gente mantém por 3 segundos, rodando o suave na parede posterior da rinofaringe. E agora a colheita do suave da nasofaringe, e aqui que eu acho que é mais interessante essas nossas dicas, porque a gente precisa lembrar da anatomia do nariz e da nasofaringe. A maioria das pessoas, quando vai colher alguma coisa no nariz, tem a tendência de entrar nesse sentido. E a fossa nasal, em direção à nasofaringe, ela na verdade está paralela ao pálaco. Então, o importante é a gente sempre, frente ao assoalho da fossa nasal, nesse sentido paralelo. Qual é o lado que você respira melhor? Direito. Direito. Então, a gente vai sempre pelo lado que o paciente respira melhor. O suave, o mais rente possível do septo nasal, que é na parte medial, e do assoalho, que está na parte inferior. E nunca nesse sentido, sempre paralelo ao pálaco. Um leve desconforto. Quando a gente sente uma resistência, mais ou menos a 7 centímetros da entrada do nariz, é sinal que chegou na rinofaringe. São 10 segundos de rotação e tentar retirar pelo mesmo caminho para andar para o teste.